Amanhã foi de ritmo intenso de trabalho Por aqui os servidores do Tribunal Regional Eleitoral preparam as mídias das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das eleições no dia 6 de outubro O que nós fazemos aqui? São vários modelos de mídias nós carregamos os programas que foram lacrados pelo TSE nós carregamos a tabela de eleitores de todo o estado e os candidatos Então todas as informações necessárias para o funcionamento da urna eletrônica são carregadas em mídias aqui para depois, em uma outra cerimônia pública ser colocado nas urnas eletrônicas Tem toda uma programação Essa é a primeira etapa da preparação que deve se estender até amanhã Nessa fase, as urnas recebem três tipos de mídias carga, votação e resultado de votação Após essa etapa, essa geração de mídia nós temos a preparação de urnas que começam no dia 21, que é sábado amanhã, e terminam no dia 1º do 10 E aí, depois, nós temos o transporte das urnas da sede do TRE para a sede das urnas eleitorais Todas as urnas são transportadas e eles vão receber essas urnas vão fazer vistoria Esse ano, 5.758 urnas eletrônicas serão utilizadas nas eleições municipais no Estado As etapas de preparação, até a distribuição das urnas para as zonas eleitorais garantem a integridade e a segurança dos votos Tudo é registrado, tudo é documentado para que os partidos políticos, as federações e as entidades fiscalizadoras possam checar Isso é feito antes, durante e depois do processo eleitoral Então, é tudo aberto e não tem nada a esconder É tudo aberto e não tem nada a esconder